Olá, Miro, como você está? Tudo bem? Eu estou bem, Thalita, e você? Tudo certinho? Tudo certinho, Miro. Queria até trazer uns dados complementares em relação à juventude votante, né? Deixa eu pegar aqui, olha só o seguinte. O TSE, inclusive, anunciou que, assim, foram várias as mobilizações, campanhas, inclusive, do tribunal, né, direcionadas a esse público, aos jovens de 15 a 17 anos. E daí o número de eleitores subiu de 199 mil em fevereiro para 290 mil em março. Foi um aumento de 45%, aumentou bastante. Mas tem um número negativo no todo. O Brasil ainda registra o menor número de adolescentes eleitores desde março de 2004. Naquela época era 37% dos jovens da época que estavam regularizados, e hoje em dia esse número gira em torno de 18%. Mas é legal essa consciência, né, Miro? Sabe que eu, quanto que eu contei isso? Acho que foi essa semana, a moça que me ajuda aqui em casa, né, ela tem um filho que fez 16 anos na segunda-feira passada, eu acho que eu contei na semana passada. E ele estava doido para tirar o título de eleitor, e ele falou que na escola dele está a maior febre para tirar, realmente, todo mundo querendo votar. E daí, segundo ela, né, segundo a moça que me ajuda, ela falou assim, que o objetivo é tirar Bolsonaro. Todo mundo tem isso muito claro na cabeça. Achei interessante também essa fala dela, né? Então, tem sido bastante bacana essa mobilização dos jovens, importante hoje, o último dia de votar. Eu li um outro dado que essa faixa etária agora está representando 10% dos eleitores eletivos, né, que podem ou não votar, que é uma proporção grande, inclusive, de votantes. Pois é, Thalita, essa parcela. Saiu hoje uma pesquisa da Exame Ideia, né, que mostra que 90% dos jovens estão querendo participar da eleição, estão querendo votar. Isso é um dado muito importante. Agora, é isso, ainda é pequeno, teve um aumento, fruto aí deve-se dar, os parabéns aos artistas, o pessoal do mundo da cultura, né, desde o Lola Palosa, né, que vem insistindo nessa questão da necessidade. Não adianta você ficar bravo porque não tem emprego, porque a renda está ruim, porque a inflação está alta, porque não tem perspectiva para a juventude. Não adianta ficar bravo, você tem que participar. E uma forma de participar, uma das formas importantíssimas, e nesse momento decisivo, é a eleição. Então, os artistas, influenciadores, né, têm cumprido um papel importantíssimo nessa mobilização, nesse alerta. Aí, destacar o papel da Anitta, um papel muito corajoso, né, sendo alvo de ataques misóginos, ataques desqualificados dessa horda bolsonarista, e ela firme, né, destacar o papel dela, destacar vários outros artistas. O papel também, o TSE também acabou cumprindo o papel, né, fazendo tuitaços, fazendo uma campanha. Aumentou, mas ainda é baixo. Isso talvez seja em função do desalento, da falta de perspectiva, do desespero, né, está correndo para sobreviver atualmente, para se manter estudando, né, para fugir de coisas piores, né. Então, ainda é baixo, né. Me parece, aí precisaria confirmar, Talita, são cerca de 6 milhões de jovens entre 16 e 17 anos que poderiam votar, que poderiam, né, que não são obrigados, mas que poderiam votar. O índice ainda é esse, é um índice de uns 20%, ainda é baixo, né, dos mais baixos da história dessa conquista, porque essa foi uma conquista, o voto aos 16 anos, né, uma conquista do movimento dos estudantes, da UNE, da UBS, né, de movimento juvenis, né. Mas, vamos ver, ainda tem até o finalzinho da noite de hoje para mais gente correr, né, dá para fazer tudo pela internet, correr para garantir o direito ao voto. É isso, tse.jus.br, dá para fazer online. Se você está assistindo, passa para os jovens que você conhece, tá bom, para o WhatsApp, pelas redes sociais, tse.jus.br, não precisa ir presencial em nenhum local, é só você fazer ali pela internet mesmo o título de eleitor. É esse número mesmo, eu lembro de ter dado algumas semanas, são seis milhões de eleitores, né, que, eleitores não, de jovens, né, que poderiam votar, e daí, girando em torno aí dos 18, 20%. Miro, mas o assunto do dia, é importante a gente fazer, né, essa nota e chamar atenção, mas o assunto do dia é Lula na capa da Times, né, da Time. O bolsonarismo está fazendo um baita de um barulho, porque, inclusive, no passado, rodou uma capa fake, né, de Bolsonaro ali como personalidade do ano, na capa dessa revista. É uma capa que não é uma, é uma revista que não é uma revista progressista, inclusive, né, mas tem um papel importante, enfim, e traz Lula como essa grande liderança que busca o retorno ao poder. Como que você está vendo o barulho feito em torno dessa capa e a capa em si? Não, as milícias digitais bolsonaristas estão endemoniadas, estão encapetadas, baixou o satanás, o moloque, nas milícias digitais bolsonaristas contra a Times, que eles viviam bajulando a Times e até fizeram, o Lula até se refere a isso, até fizeram uma divulgação fake da Times, dizendo que o Bolsonaro era um líder carismático. Eles estão muito bravos, porque isso também está vindo numa sequência, né, Thalita? Você teve aquela decisão da Comissão de Direitos Humanos da ONU dizendo que a Lava Jato foi irregular, um abuso de poder, e que inviabilizou, impediu a eleição, a participação na eleição do ex-presidente Lula, ou seja, foi uma eleição ilegítima. Ou seja, Bolsonaro é filhote de um golpe, né? Bolsonaro é filhote de um golpe. Então, as milícias bolsonaristas já não gostaram dessa decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Para eles, a ONU é o globalismo, é o comunismo, a ONU. Depois veio, essa semana, a decisão, o governo da Alemanha está convidando os participantes para a reunião do G7, do grupo dos sete países mais ricos do mundo. E, pela quarta vez consecutiva, não convida o Brasil. Não convida. Ou seja, vai mostrando isso. Bolsonaro é um pari internacional, é um sujeito pegajoso, contagioso, é um sujeito tosco, é um fascista, não é convidado. O jornal português, público, é público isso, até brincou, até ironizou, o presidente Lula era convidado, o Bolsonaro nunca foi convidado. Vai terminar o mandato sem nunca ter sido convidado para uma reunião do G7. E o G7 sempre convida. No caso, agora, foram quatro países da América Latina convidados, quatro países. Então, quatro países em desenvolvimento, convidados de Brasil fora de novo. E agora vem essa capa da Times. A capa da Times, está ali em tela, é emblemática. Você vê, os caras estão fazendo essa matéria desde o início de março. E sai essa matéria exatamente na semana do lançamento oficial da candidatura do Lula. Esses caras não dão ponto senor. A Times não é qualquer revista. Ela é a principal, é a mais influente politicamente dos Estados Unidos. E ela expressa exatamente o pensamento do império. É o establishment falando. Não é qualquer coisa. O Rodrigo Viana, que é um jornalista sempre muito atento, Ah, e uma citada que eu falo, que eu vi ele também. Exatamente, diga. Então, até a atenção para o negócio da foto, da foto da capa. Porque podia colocar um Lula num comício, suando, gesticulando. Nada, coloca a foto de um estadista. Isso é muito sintomático. Mostra o seguinte, o império está se preparando para a possibilidade do Lula ser presidente da República no Brasil. A matéria, inclusive, eu fui atrás de alguns trechos, Thalita. A matéria, inclusive, é elogiosa em várias coisas. A matéria diz assim, Lula promete levar o Brasil de volta aos bons tempos da sua presidência, 2003, 2010. que encerrou com uma taxa de aprovação de 83%. Isso implicaria em reavivar a economia debilitada, salvar uma democracia ameaçada e recuperar uma nação marcada pela maior taxa mundial de mortalidade ligada... A segunda maior taxa de mortalidade ligada à Covid-19. E por dois anos de gestão caótica da pandemia. Olha o real time falando. É a Time, não é a Rede Brasil atual, não é a TVP, não é 247, não é a Fora, não é o DC. Isso é curioso nesse jornalismo, né? Curiosíssimo, curiosíssimo, curiosíssimo. Chega a falar assim, por meio de programas sociais, Lula tirou milhões da pobreza e transformou a vida da maioria negra e da maioria indígena. Bolsonaro deu um golpe em tudo isso. Olha que é a Time falando. Então, sai na semana do lançamento oficial com Lula de terno, gravatinha verde e amarela, isso em estadista, o que mostra isso. Eles estão fazendo o cálculo. Eles estão vendo o seguinte, se for jogo limpo nas quatro linhas da Constituição, se for jogo limpo, o Lula vai ser eleito. E nós vamos ter que conversar com esse presidente, esse presidente que teve um papel importantíssimo na composição dos BRICS, da relação Brasil-Rússia-Índia-China-África, que teve um papel importantíssimo no reforço da integração latino-americana. Você vê a entrevista, o Lula, inclusive, ele não foge dos temas. Mesmo com relação à guerra na Ucrânia, que a matéria pega bastante nisso, mas o Lula se posiciona, ele faz crítica ao Putin. a liberdade, o Lula da Sousa, que tem que ver o Selonho. que tem que ver o que o Lula da Sousa,